Música Ora vamos mostrar esse protesto que aconteceu no bairro Boa União. Moradores denunciam a falta de iluminação pública na rua 10 de novembro. Segundo eles, as famílias estão à mercê da marginalidade. Os moradores exigem solução imediata para o problema. E a repórter Rose Lima foi até lá conferir essa situação. Rose, é com você. Nós estamos aqui na rua 10 de novembro no bairro Boa União. Você deve estar percebendo aí que as imagens estão muito escuras, mas é porque o Jair Sofernandes ele está puxando o zoom máximo da câmera de mais de um quarteirão distante de onde nós estamos. Porque a reclamação, vira pra cá agora Jair, que agora ninguém vai ver mais é nada. Porque a reclamação da população, Glória, é exatamente essa. Falta de iluminação pública aqui na rua 10 de novembro. Agora pode ligar, Jair. Isso é só pra você ter uma noção de como que é que a população fica aqui quando escurece. As pessoas estão todas aqui, ó, reunidas aqui pra reclamar. Tem gente desse lado da rua, tem gente do outro lado. Tem até vários postes, viu? Esse aqui, por exemplo, nem lâmpada ele tem. Esse aqui, primeiro aqui, Jair. Já o lado da frente, lá na tua esquerda, tem o postezinho com a lâmpada, mas não acende. Bem ali, é uma das principais, tem energia. Tem lâmpadas acesas na rua. Do outro lado, também tem um quarteirão. Um quarteirão apenas que a população fica nessa escuridão. Vou conversar com o pessoal aqui. Como é que é a situação aqui? Quem estuda à noite, principalmente, tem que passar por isso aqui todos os dias. A base é muito ruim, principalmente, ontem teve um assalto, né? Oito horas da noite. A vizinha aqui estuda também, lá na escola, também, às vezes, o esposo dela vai pegá-la de moto. Tem a menina aqui, a minha vizinha também, a filha dela, que vai estudar. E fica muito ruim também, né? E sem contar que os mais nada ficam todos fumando droga, né? Na rua. Fica aquele cheiro dentro da casa da gente. E todo mundo aqui paga energia. Você já entrou em contato com os órgãos responsáveis para saber por que essas lâmpadas não acendem? Inclusive, hoje eu liguei e fui muito maltratada pela recepcionista de lá. E ela só diz, não, você tem que dar o número do poste de frente da sua casa. Que nem eu falei para ela, é injusto, porque todo mundo aqui paga energia. Eu não vou dar só o meu número da minha casa para ajeitar o poste de frente da minha casa. Eu não posso fazer isso. Tem que ser todo mundo, porque todo mundo está sendo prejudicado. Por falta de iluminação pública. Na escuridão é só o que a bandidagem quer para ficar aí usando os entorpecentes e praticar os delitos. Principalmente assaltos, logo que escurece. E para quem trabalha, volta para casa à noite ou quem estuda, à noite fica realmente muito complicado. Isso aqui é a bronca dos moradores aqui do bairro Boa União. Porque, afinal de contas, já vem lá no seu talãozinho de energia taxa de iluminação pública. Iluminação pública, que é aqui, nessa rua. Desliga aí já isso para a gente mostrar como que é a iluminação pública aqui, ó. Essa aqui. As pessoas pagam uma taxa de iluminação pública para viverem na escuridão aqui na rua 10 de novembro, no bairro Boa União. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. As pessoas pagam uma taxa de iluminação pública aqui na rua 10 de novembro, no bairro Boa União.